O que é a questão 60 do ENEM 2002? Tempo em bilhões de anos, ah não, isso aqui não é tudo aqui não, isso aqui é o nitrogênio, um é o metano de hidrogênio, dois é o vapor d'água, o três é o amônia, o cinco é o gás carbônico e o seis é o oxigênio, então o oxigênio começa aqui, beleza. Considerando apenas a composição atmosférica isolada, isolando outros fatores, pode-se afirmar que não podem ser detectados fósseis de seres aeróbicos anteriores a 2,9 bilhões de anos. 2,9 bilhões de anos, por quê? Porque aeróbicos são aqueles que respiram, e o pessoal aí que respira, respira oxigênio. Logo então, fósseis aeróbicos, como o oxigênio é só daqui para frente, colocou 2,9 bilhões de anos atrás. Realmente, não vai ser possível, então é verdade. As grandes florestas podem ter existido aproximadamente 3,5 bilhões de anos. Vamos ver o que é o gás carbônico. Não, né? Porque elas também precisariam de oxigênio. Então, não é falso. O ser humano pode existir aproximadamente 2,5 bilhões de anos. 2,5 bilhões de anos. Só que aí o nível de oxigênio aqui, ó. Vai ser muito pouco, né? Olha lá, ó. Aí, com certeza, os seres humanos não iam conseguir respirar. Eles precisam de mais oxigênio. Então, precisam ter mais oxigênio na atmosfera para que esses seres, alguns seres aeróbicos consigam respirar. Logo então, difícil essa, né? Mas, na verdade, só a letra A. Né? Muito bem. Só isso mesmo. Então, vamos à questão 63. E aí? E aí? E aí? Obrigado.